salve aí galera empresa está fácil é na oportunidade que hoje estou instalando um alarme no palio econom 2012 é um amigo meu comprou o alarme modelo original para estar instalando aqui no palio dele vou estar fazendo um vídeo rápido para vocês né que é até uma oportunidade que as pessoas me perguntam qual o modelo de alarme pode comprar para estar instalando nesse modelo de palio aqui a gente vai estar passando o controle aqui para a chave para ficar no comando aqui na chave original é um modelo de alarme bem completo vou procurar o link dele aí vou deixar na descrição do vídeo ele vem com todo o kit necessário para você está instalando lá esse carro que já tem aqui o chicote pré-disposição para lá a gente vai já está usando o chicote original aqui mas caso seja um carro né que não tenha é o comando aí para chicote pré-disposição para lá ele já vem aqui também com chicote é que você pode estar instalando aí aqui ó então é um alarme bem completo dá para instalar aí no uno carros aí da linha fiat que você quer o sistema mais original vem com dois controles módulo de vidro chicote todo completo vem aqui até uns conectores conectores aqui ó de derivação se você for instalar vai ter que usar o chicote e pegar a fiação aí do carro foi um carro novo você não tá perdendo a garantia da fiação vou deixar todos os links desses vídeos que são relacionados a esse vídeo aqui porque não vai dar para fazer um vídeo muito completo vem aqui ó sirene os interruptores de porta-malas e do capô aqui o a continuidade do chicote para estar ligando os sensores de ultrassom então tem saída para desligar som saída auxiliar para subida de vidro baixar vidros é o outro controle aqui são dois controles você pode estar colocando a chave reserva outro aqui dois controles vai na cabeça da chave original então se você tiver desse modelo aí de chave né que tem o encaixe aqui e quer colocar desse controle aí original é uma ótima sugestão para você tá comprando os dois sensores de ultrassom do lado esquerdo do lado carona manualzinho aí todo de instalação vamos mostrar a instalação aqui ela é bem simples né tô passando os fios e vou não vou usar esse chicote porque aqui já tem ó o chicote pré-disposição então se você for instalar no seu carro e não tiver o chicote pré-disposição você vai usar esse aqui que é o de alimentação né pulso de seta negativo pós-ignição tranca destranca interruptores de porta como o carro que já tem eu vou usar o dele vou tá mostrando apenas alguns detalhes aqui que eu não tô com muita disponibilidade de tempo aqui para tá fazendo um vídeo completo mas qualquer dúvida pintar também vocês podem deixar nos comentários mais os vídeos relacionados a esse vídeo que eu vou deixar né como a parte do a boradula de vidro da subida que eu já tenho o vídeo aqui no canal também no palio celebrejo que ela vai ser a mesma situação aqui eu vou já tá conectando ele o chicote pré-disposição os fios do sensor com o outro encaixe que eu já passei aqui sensor de ultrassom lado esquerdo passei dando acabamento do lado direito mostrar onde eu coloquei a sirene aqui no compartimento do motor prendi a sirene aqui o restante do chicote vou dar acabamento aí com a braçadeira plástica tá colocando o interruptor do capu nesse orifício e não esqueça de colocar a tampinha aqui ó para a hora que fechar ele dá o alcance do interruptor vamos passar esse fio essa outra ponta aqui lá pra dentro que vai no alar passei ali pela borrachinha ali ó a gente passa a mangueira do esguincho d'água finalizado aqui passei os cabos prendi com a braçadeira plástica dá acabamento aí pra ficar bacana vamos lá pra dentro aqui você vai sair com o fio lá por baixo lá vem com ele saindo aqui pra cima do painel né aqui como no esse modelo não tem essa complementação pro interruptor de porta-mala eu vou deixar apenas captando pelo sensor de ultrassom mesmo né se você tiver colocando por exemplo um uno vivace ele já tem a continuação desse plug que vem aqui junto com o chicote pré-disposição basta você conectar nele e ligar lá atrás colocar o interruptor de porta-mala ou aqui no caso você como não tem se você quiser levar os dois fios lá atrás né e conectar aqui no interruptor de porta-mala aí você vai fazer a instalação aqui no caso eu não vou estar instalando então aqui ó está aí o chicote pré-disposição pra alimentação vai ligar o módulo agora conectar aqui no maior esse aqui que a gente vai conectar que ficou o interruptor de capô e da sirene e o outro aqui complemento dos sensores de ultrassom e tem aqui o fio também que eu vou usar que é o de verde preto de subida né de alarme que eu vou estar ligando aí ao módulo de vidro também que eu estou instalando aqui aqui agora tudo conectado né ele já aciona se caso você precisar fazer alguma configuração é a chave master dele é aqui no próprio sensor aqui ó vamos mudar o bip da sirene por exemplo chave que eles são ligada pressiona a chave master até o sexto bip 3 4 5 6 abre o sinal vamos mudar os bips ó vai dando uns toquinhos aqui na chave master até você deixar o bico que você quer aí ó beleza precisar de configurações então a chave master dele é aqui no próprio sensor de ultrassom galera um detalhe aqui ó se vocês não for usar o interruptor lá do porta-mala vocês vão fechar esses dois fios marrom aqui no conector para apagar o LED né para não estar acusando é interruptor aberto então não esqueça desse detalhe se não for colocar o interruptor no porta-malas feche o comando aqui se tiver pintado dúvidas aí no vídeo galera né vocês deixam aí nos comentários para a gente vou deixar todos os links dos vídeos relacionados aí na descrição do vídeo ou aqui nos e-cards né se você tiver curtido o vídeo aí foi legal dá aquele like para a gente se não é inscrito no canal se inscreva a gente está acompanhando todas as novidades aí com a gente um forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu tchau tchau tchau